Fala aí, Coronas de Volte! Nesse vídeo, pessoal, eu estou passando aqui só pra pedir pra você já aproveitar agora e se inscrever no meu canal e também clica pra você poder ativar o sininho. Além disso, galera, deixa um super gostei, deixa um super joinha nesse vídeo, porque quando você deixa um like, eu fico muito feliz. Então, clica no gostei e até mais, hein! E tá na hora de acordar! Ai, caramba, eu tava com tanta preguiça que eu até tô pensando em dormir de novo, mas eu acho que não, acho que tá na hora de acordar. Ai, meu Deus, eu dormi tanto que já tá ficando de noite daqui a pouco. Caramba, eu dormi a tarde inteira! Ai, meu Deus do céu! Mas tudo bem, né? Ok, como é que eu acendi essa luz aqui? Eita! Tão batendo na minha porta a essa hora da noite! Ai, peraí, deixa eu só acender a luz aqui que eu não tô enxergando nada. Beleza, quem será que é? Eu não tô esperando ninguém... Ai, calma aí, eu já vou! Já ouvi você batendo na minha porta! Tem alguém em casa? Eita! Pera aí que eu vou abrir a porta, rapidinho! Oi, quem é? Eita! Oi, eu sou o seu novo vizinho! Ô, louco! O que é isso? Você tá com um boi aqui na frente da minha casa? O que é que tem? Eu não tenho carro, eu vim da roça! Ih... Tá, tudo bem então, prazer de te conhecer, tchau! Não, não, ei, você não quer ser meu amigo? Ser seu amigo? Sim, eu sou novo aqui na cidade! Tá, tudo bem, onde você mora então? Você não vai acreditar se eu te contar! Ah, por que que não? Porque eu sou o seu novo vizinho, mora aqui do lado! Você mora... Pera aí, é você que tava martelando a manhã toda aqui e ainda deixou eu dormir? É porque eu tô de mudança, né, então eu tenho que ajustar ali as coisas na minha casa, deixar tudo direitinho! Ah, tudo bem então, bom, vamos lá, eu vou até querer ser seu amigo, então me mostra sua casa pra gente ir! Eita! Cuidado com esse boi aí, cara, nossa senhora! Ele é mansinho, ele é mansinho, se você quiser, você pode montar nele! Eu não, eu vou passar longe dele, credo, eu tenho medo desse boi, eu queria me atacar aí! Pode entrar aqui, essa é a minha casa, seja bem-vindo! Tá, tudo bem, licença aqui, nossa, que... eita! Sua televisão tá meio estragada, né? Sim, eu não sei o que fazer, ela tá cheando já faz um tempão! Pera aí, eu vou consertar, se liga, ó, ó! É só você pegar um pouquinho aqui, dar um soquinho, calma! Parou! Não, não! Calma, calma! Aí, eu falei que eu sabia consertar! Olha aí! Como assim, você deu umas porradas na TV e ela funcionou? Hum, é porque tem televisão que gosta de tomar umas porradas, aí ela volta a funcionar, entendeu? Ah, então, parece que você é entendido das coisas! Eu tenho um quarto, ele fica bem aqui em cima! Ah, deixa eu ver, eu quero ver esse quarto aqui, deixa eu ver, vai, vai lá! Nossa, que legal, só não tem guarda-roupa, você não montou ainda não, né? Você tá montando as coisas ainda, né? Sim, é bem difícil trazer tudo lá da roça, eu tô vindo de charrete com as coisas! Ih, nossa, meu Deus, bom, se você quiser, qualquer dia eu posso te ajudar, eu tenho um carro, você quer ver meu carro? Você tem um carro? Aham, eu consegui comprar um carro, dividi ele em 35 mil vezes... Eita! Ei, quem é esse aqui, é seu amigo, por acaso? Eu não conheço, não, acho que invadiram a sua casa aqui, mano! O que ele tá fazendo aqui, tira esse cara daqui, sai! Eita! Eita, invadiram... Ei, nossa senhora, você quebrou? Meu Deus! O que, o que, o que, o que? Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima! Vai, vai, sai... Vai embora, vai... Eita, vai, vai... Você tá quebrando a minha cozinha, sai! Não, você quer... Meu Deus, calma, esse cara invadiu, ele é ladrão, ele é um ladrão! Ai, meu Deus! Eita! Toma cuidado, você tá acabando com a minha casa! Calma aí, eu não tô acabando não, eu tô tentando te ajudar! Ah, vai, sai daqui! Sai daqui! Você é um marginal, você... Você destruiu o meu abajur! Não, calma, eu tô querendo, eu tô tirando o cara daqui! Vai embora, foge! Caramba, tá difícil, me ajuda aqui, velho! Eu tô achando que você é um doido! Sai você da minha casa, que ele não tá fazendo nada! Então, você me perdoa, eu acho que aconteceu um pequeno problema com o seu fogão aqui! Eu não tenho mais pia e não tenho mais fogão, agora eu vou morar com você! Quê? Não, peraí, peraí, não vai não, pelo amor de Deus, eu arrumo sua casa lá, mas não mora comigo não! Tá bom? Mas eu sou super legal, você vai gostar de ter um vizinho morando na sua casa! Meu Deus do céu, tudo bem, calma, mas antes de você querer morar comigo... Calma, não falei que você pode... Ai, meu Deus do céu, lá vai esse vizinho maluco! Peraí, volta aqui, ó, volta aqui! Pelo menos aqui tem fogão, né? Sim! Tem uma pia aqui também, que eu não tenho mais! Eu tava fazendo comida, inclusive, olha só, será que tem coisa aqui no meu... Ih, caramba, hein, tá cheio de beterraba dentro da minha geladeira! Ai, meu Deus do céu! Ah, o que tem aqui? Tem sorvete? Não tem, não, tá tudo vazio, tem que fazer compra no mercado ainda! Ah, tá bom, mas a sua televisão é bem moderna, hein? Eu acho que eu assisti um pouco de TV aqui! É, eita, eu acabei de quebrar minha geladeira, mas ela tá... Tudo bem, né? Ok, deixa ela quietinha aqui! Bom, é o seguinte... Ih, ele já dormiu! Ahn, vou aproveitar que ele tá dormindo e eu vou lá em cima no banheiro antes que ele acorde! Caramba! Que vizinho maluco, peraí! Vou dar uma subidinha aqui! Vou aproveitar que ele tá dormindo e eu vou aqui no banheiro fazer uma... Eu tô com vontade de fazer um cocôzinho aqui! Ah, ainda bem que ele não vai me ver! Ai, ai! Oh, que delícia! O que é isso que tá acontecendo aqui na minha frente? Meu Deus, eu quero sair daqui! Meu Deus do céu! Você não tem educação, não? Você invadiu o meu banheiro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que você tava fazendo ali? Foi a pior coisa que eu vi na vida! Ai, cara! Olha só, pra essa informação, eu tô na minha casa, então eu posso fazer um cocôzinho na hora que eu quiser e você que invadiu o banheiro e ficou me espiando aqui no meu banheiro! Ah, mas foi sem querer! Eu tava procurando você, eu dei uma cochilada, fiquei desesperado! Ai, meu Deus do céu! Seguinte, finge que você nunca viu isso porque foi muito vergonhoso, tô com muita vergonha agora! Ai, caramba! Eu vou embora daqui também! Mas você nem me mostrou o seu carro, eu vou esquecer de tudo isso que eu vi porque é traumatizante! Tá, vem cá logo então que eu vou te mostrar o meu carro e depois que eu te mostrar o meu carro, eu não quero nem saber de você mais porque você já foi o pior vizinho da minha vida, meu Deus do céu, que coisa horrorosa! Desculpa, desculpa, eu prometo que não vai acontecer de novo! Esse daqui é o meu carro, olha só! Meu carrão, se liga! Nossa! Eita! Calma! Machucou? Ai, meu Deus do céu! Tá tudo bem com você? Você é muito desastrado, mas seu carro é bonito! Ai, caramba! Tudo bem, seguinte, ó! Vem cá, você poderia fechar por favor a porta da minha garagem? Você é muito folgado, hein, mas eu vou te ajudar aqui! Me ajuda aí por favor! Aí, aí, aí! Fechou? Aí! Eita! Fechou! O que esse cara tá querendo fazer aqui? Tenho um problema! Se você for passear de carro, eu não tenho como passear! Hum, tive uma ideia, é o seguinte, vem cá, vem cá! Calma aí, eu acabo de encontrar... Ah, você não vai acreditar! O que que foi? Eita! Você achou uma vassoura mágica? Eu achei uma vassoura de bruxa que voa! Nossa, pera aí, pera aí, vem cá, vem cá, vem cá! Olha onde eu tô! Vem cá! Nossa, quase matei uma pessoa, meu Deus do céu, que coisa horrorosa! Tudo bem! Bom! Eu acho que a gente pode ir numa loja, é... Você pode me seguir! Tá, calma aí, calma aí, eu tô na contramão aqui, meu Deus do céu, pera aí... Aí... Ih, eu acho que alguém aqui não sabe dirigir, hein? Ai, caramba! É porque tem muito carro na minha frente, cojecionou tudo o trânsito aqui... Aí, tô indo! Calma aí... Ai, meu Deus do céu! Cadê você? Como eu tô voando, eu posso encontrar qualquer coisa bem mais rápido! Eu vou procurar aqui uma loja pra gente comer! Tá, eu tô... Ai, caramba! Meu Deus, eu acho que eu tô tendo que ter umas aulinhas de direção, porque tá muito complicado dirigir aqui... Ih... Acabei de encontrar, eu vou estacionar minha vassoura mágica e eu tô esperando você, hein? Eu vou a pé mesmo, porque eu acabei de bater o meu carro aqui na praça e estragou tudo! Mas você é muito desastrado, hein? E quer falar de mim ainda? Eu não quero falar nada, não! E olha que sol maravilhoso que tá nascendo! Que coisa mais bonita! Olha que sol bonito! Ai, tudo bem! Cadê você? Venho aqui tomar um café, porque daqui a pouco eu já tenho que trabalhar! Tá, e você trabalha no quê? Eu trabalho na roça, eu mexo com plantação! Ah, você bem que poderia trazer umas plantações pra mim, porque na minha casa não tem nada na geladeira, né? Ah, verdade! Eu posso trazer uma salada pra você, mas a gente pode tomar um café aqui agora! Tá, vamos tomar um cafezinho aqui! Boa! Ok! Tá, deixa eu ver o que temos aqui de opção pra gente poder tomar! Deixa eu ver, eu tô pesquisando aqui... Parece que não tem ninguém aqui! Tem uma coxa de frango, tem torta... Tá, e eu vou comer... Eu vou comer o quê? Eu vou comer uma coxa... Não, eu vou comer uma rosquinha! Ah, se liga na minha rosquinha! Ó, ó, ó! Caramba! Ah, não acredito que você vai comer uma rosquinha! Eu vou ver aqui... Eu vou tomar um sorvete! Eu acabei de quebrar o banco dessa loja aqui, hein! Ai, meu Deus do céu! Melhor a gente sair daqui! Melhor a gente sair daqui! Olha o que você fez! É, melhor sair mesmo antes que o dono volte e veja que a gente quebrou a loja dele inteira! Ai, meu Deus do céu! Ah, bom! Mas, enfim, cara... Ah, vem cá, vem cá! Sai do meu da rua, você tá ficando maluco? Bom, tem um grande problema aqui! Hum! Eu... Ah! Ih, caiu no chão! Ah, que... Ah, tá tudo de boa! Eca, que nojo! Bom, mas, enfim... Eu acho que eu já tô muito cansado, então... Bom, foi um prazer conhecer você, então agora eu espero que você volte pra sua casa, eu vou voltar pra minha e cada um viva a sua vida, beleza? Mas, tem um problema, eu preciso voltar com você porque eu sou novo na cidade e eu não faço ideia de como chegar em casa. Ah, tudo bem, vem comigo, ó, vai me seguindo, vamos atravessando a faixa aqui e agora é só andar reto que a gente vai conseguir... É pra cá, isso! E agora a gente vai conseguir chegar na nossa casa e vamos viver muito felizes! E agora a gente vai conseguir chegar em casa, deve ir com você até uma假